Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira Arimania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa beca. Essa beca aqui, ó. Nossa peça de hoje é a beca de formatura, né? Roupa de formatura para os nossos bebês de quatro patas. Está aqui a Sofia vestida com a beca. Olha só. Então, a beca, ela compõe... Ela é com quatro peças, tá? Que é o babado da frente, o capelô, o pala, que é esse aqui, e a peça. A peça em si. A gente vai estar fazendo uma a uma com vocês hoje aqui. Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe também nas redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook. E eu tenho meu Face particular e vou amar encontrar vocês por lá. Ok? Compartilhe também os nossos vídeos. E se você está chegando no nosso canal agora, eu te convido a fazer um tour pelo nosso canal. Ok? Você vai ver que temos muitos vídeos, muitas propostas para vocês. A gente tem vídeo de cama, de fantasias, roupas de noiva, noivo. Tem muitas e muitas, muitos e muitos vídeos legais aqui para você estar fazendo para o seu bebê de quatro patas. Ok? Esta peça foi um pedido feito de uma cliente, né? Ela nos explicou mais ou menos como ela queria e a gente fez o projeto da peça. E hoje a gente fez a peça que a gente vai estar fazendo ela com vocês aqui. Nossa, nossa beca. Né, Sofia? Né, bebê? Esse capelô não sai. Pode o seu bebê de quatro patas chacoalhar a cabeça. Chacoalhar, tentar tirar. Não consegue tirar por causa do detalhe da orelhinha ali, né? Então, eles tentam, vão tentar tirar, mas não vai conseguir tirar ele. Então, é uma peça maravilhosa. O teu bebê de quatro patas vai aproveitar. Enquanto você quiser que ele fique com o capelô na cabeça, ele vai ficar e não vai conseguir tirar. Ok? Então, bora lá fazer a peça, então. Mas antes, roda a vinheta. Então, tá aqui o nosso molde da nossa beca de formatura talhada, tá? Manga raglan, tá, gente? Então, a manga você vai talhar. Cortar, talhar é a mesma coisa, tá, gente? O meu modo de falar, cortar, eu falo talhar. Eu sou daqui do sul. Então, daí, às vezes, o meu dialeto vocês não entendem, né? Já perguntaram o que é quando a Sheila fala talhar. Talhar é cortar, tá? Então, aqui eu cortei a manga duas vezes, tá? A frente, duas vezes também. As costas, uma vez, dobrada. Isso aqui é o pala, tá? O pala, duas vezes, tá? O pala que vai por cima. Colarinho, duas vezes, tá? O molde tá do outro lado, isso aqui. Isso aqui é aquele colarinho que vai o babado. Uma vez, tá? Filete da frente, duas vezes. Isso aqui é para o nosso peça, nossa peça da beca. Para o nosso capelô. Você vai cortar esse molde dobrado duas vezes no tecido, uma vez no tecido de cama. Tecido que faz colchão, que faz a capa do colchão. Olha só como é. Aí, tem gente que fala outro nome. Ah, esqueci o nome agora. Eu chamo de tecido de cama porque é o que eu uso para fazer cama, né? Mas eu compro nos lugares onde fazem edredom, fazem aquelas capas de colchão, fazem capa de travesseiros. Então, eu compro o deles, né? Eu compro por quilo. Então, eu compro mais barato, ok? Então, você vai usar dois. Duas vezes você vai talhar no tecido. E uma vez nesse tecido de cama. O tecido que eu tô usando é microfibra, tá, gente? Você pode tá fazendo com oxford também, tá? Microfibra ou oxford. Eu não aconselho usar cetim porque amassa muito, tá bom? Essa parte do nosso capelô, você vai talhar uma vez no tecido, né? Na microfibra e uma vez no tecido de cama, tá? E essa é a parte do topo. Do topo do capelô. Vai talhar uma vez no tecido. Também a gente vai usar filetes, né? Pra fazer viés. Pra gente tá passando ao redor do capelô. E fazendo as nossas amarrações. E também pra fazer as amarrações da orelha, né? Como a gente faz nos bonezinhos, nos chapéuzinhos. Então, a gente vai usar filete, tá? Pra fazer viés, ok? Você vai precisar também de um pedaço de velcro, tá? Pra pôr aqui no flete, na frente, né? E como a gente não tem aquelas rendas pra pôr no nosso babado aqui, né? Que é o peitilho ali que vai ficar. Aí, eu falei setim e vou tá franzindo, né? No lugar da renda. Mas, você pode ter... Pegar a... É comprado, enrolo as rendas. E daí, você franze as rendas. E daí, você prega aqui. Fica melhor com renda, tá, gente? Então, é isso. Os moldes que a gente vai usar. Então, essa peça aqui é uma peça que uma cliente me pediu, tá? Pediu pra mim desenvolver uma beca pro cachorro dela. Então, daí, eu desenvolvi uma beca pra gente tá... Pra ela tá no dia da formatura entrando, né? Tendo o companheirinho dela ali junto. Então, eu desenvolvi essa beca aqui. E vou ver qual vai ser o resultado junto com vocês, ok? Vamos fazer ela, então. Primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o filete e passar no overlock pra dar uma limpeza, ok? Aqui está os nossos filetes limpos. Agora, o que que a gente vai fazer? Vai pegar a frente, que é essa aqui. E vai pregar o filete aqui, tá? Ó. Vou pregar o filete aqui. Vou fazer no overlock também. Vou fazer no overlock também pra ir mais rápido, ok? Pronto. Pegado o filete. Está aqui os dois filetes pregados. Agora, a gente vai pegar o colarinho e vai passar uma costura também. Aproveitar o overlock. Vamos juntar o colarinho. Passar a costura aqui em cima, ó. Deixar só a parte de baixo pra gente poder virar, ok? Avesso com avesso, direito com direito. Cuidando disso sempre, ok? Passar da costura aqui em cima da gola. A gente vira no direito pra depois a gente pré-espontar na reta, ok? Ficou assim. A gente também vai precisar de botãozinhos, tá, gente? Esses botãozinhos Rita, tá? A gente vai precisar pra pôr aqui no colarinho, né? Depois da peça pronta, a gente vai pôr aqui no colarinho. E também na nossa golinha, no nosso colarinho golinha que vai, que ele vai prender aqui, ok? Então, a nossa gola tá pronta. Só pra espontar. O que que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma limpeza nas mangas. Lembrando que as mangas tem frente e costa. Aqui é a boca da manga, gente, ó. Aqui é a boca da manga. Tá escrito, os moldes vêm todos descritos, o que que é, o que que não é. Vamos deixar aqui e vamos passar uma limpeza na boca da manga. Pronto, nossa boca da manga limpo. Agora a gente vai sentar na reta pra começar a trabalhar na reta. Vamos pegar as costas. Vamos pegar a manga e vamos pregar aqui nas costas. Gente, presta atenção aqui. A manga raglan e as minhas mangas raglan, todas as minhas mangas, na verdade, tem frente e costa. Mas a raglan tem que ter um cuidado a mais, principalmente esse modelo aqui. Um cuidado a mais, porque ela é totalmente diferente, costa e frente. Se você pregar as costas, vai dar todo o diferencial na tua peça. Então, presta atenção, por favor. Costas, você vai pregar nas costas, por favor. Prestem atenção aqui, tá? Olha só, as costas, você vai pegar a manga, direito com direito. Preste atenção também, gente, que ó, tem as costas, tem a boca, tem a frente e tem o pescoço. Então, o pescoço tem que estar pra cima, tá? Então, tu vai pegar, tu já sabe que aqui é o pescoço. O pescoço tem que estar pra cima. Se as costas tá aqui, direito com direito. Pescoço, costas, boca da manga, frente, ok? Pode colocar o molde, pode tirar a teima, colocar o molde. Não tem pressa, faça devagar. Melhor fazer devagar do que fazer errado, não é mesmo? Então, ó, costas, costas, pescoço. O pescoço tem que estar em cima. O pescoço aqui da manga tem que estar no pescoço das tuas costas, ok? Ou se você vai começar pela frente, no pescoço da frente. Eu sugiro vocês começarem pelas costas, conforme eu tô fazendo aqui, tá bom? Então, costas, costas, pescoço, pescoço. Tá aqui, pregada. Mesma coisa com a outra peça. Costas, costas. O pescoço tem que vir no pescoço, ok? Ó, mesma coisa. Ficou assim, gente, ó. Vocês tão conseguindo visualizar aí? Tô sem ajuda hoje. Tá vendo? Solita. Então, ficou assim. O que a gente vai fazer? Ou passa zigue-zague, né? Como eu já expliquei pra vocês. Ou overloca. Vamos overlocar aqui. Overlocado a peça. Ficou assim. Agora, a gente vai pegar a frente. Estão vendo aqui, ó. Frente. É mais cavado, ó, gente. Mais cavado pra casar aqui, ó. Ok? Deu pra entender, gente? Frente. Gente, eu odeio gravar vídeo de roupa preta, tá? Eu odeio porque não tem muita visualidade. Eu gosto mesmo, quando eu costuro preto, fazer com linha branca pra vocês conseguirem visualizar. Mas, como essa peça, ela é um molde que eu fiz para um cliente, eu tenho que fazer com a linha preta, tá, gente? Então, qualquer dúvida, por favor, tira comigo, tá? Pode me chamar à vontade. Aqui, ó, peça frente. Você vai colocar a cava da frente com a cava da manga que tá no molde que é frente. Ok? Vamos lá. Então, tá aqui, ó, as costas, frente, as costas, mangas e frente. Vamos pregar a outra peça, a outra frente na manga aqui. Tá aqui, pegada, frente na manga. Mesma coisa, tá, gente? Vamos passar um overlock aqui pra dar acabamento. Se você não tem overlock, você passa a zigue-zague. É para dar um acabamento pra não ficar desfiando, né? Porque a gente tá trabalhando com tecido plano, ok? Passada o overlock, dado o acabamento, ficou assim. Agora, a gente vai fazer uma bainha, tá? Aqui nas mangas. Se você quiser que a manga fique um pouco mais comprida do que ela está, né? Dependendo do tamanho da pata do seu bebê, você pode estar colocando uma... Você pode, ao invés de estar fazendo a bainha, estar colocando um viés aqui. Vai ficar super show de bola também. Eu vou estar colocando o viés. Você embute a tua manga aqui. Eu não gosto de trabalhar com tecido da cor preta. Me atrapalha muito. Então, você vai embutir a tua manga aqui, gente, ó. Vai virar mais uma vez e tá trazendo ela mais uma vez pra dentro, ok? Ela vai ficar embutidinha. Tá bom? Então, vamos lá, então. Você pode passar antes também. Tchau. Olha só como ficou nossa manguinha. Ficou assim. Agora, a gente vai fechar os lados com a manga, né? Então, o que você vai fazer? Vai juntar o começo da manga aqui, o começo da manga. Costura com costura aqui, ó. Tá vendo a manga aqui? Aqui, costura com costura aqui, e vai juntar os lados até aqui, ok? Vamos lá, então. Costura com costura aqui e aqui. Bora lá. Mesma coisa desse lado, tá, gente? Começo da manga aqui, juntinho. Costura com costura aqui, juntinho. E vamos pegar. Tá vendo? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha só como é que tá ficando. Agora, a gente vai passar uma over aqui, ou a zigue-zague, aqui onde a gente costurou, aqui, nessas duas partes onde a gente costurou, ok? Ou a zigue-zague, tá bom? Pra dar acabamento e pra não desfiar. Então, ficou assim, gente. A gente vai aproveitar também e já vai dar uma limpeza aqui embaixo, ó. Já vai dar uma limpeza aqui embaixo pra gente fazer a bainha, ok? Deixa o filete virado pra dentro assim, tá, gente? Pra dar a limpeza, tá bom? Já damos, demos a limpeza. Agora, vamos pregar a gola. Nós vamos pregar a nossa bolinha aqui, ó, tá? Vamos pregar a... Antes disso, vamos passar uma costura aqui, ó, tá? Ó, passamos uma overlock aqui embaixo, pra juntar bem a gola. Agora, a gente vai achar o meio da gola. Tá aqui. Então, fizemos um leve pique, só pra gente saber que o meio tá aqui. E vamos achar o meio das costas aqui, ó. Juntamos costura com costura aqui. E achamos o meio das costas, ok? Tá aqui o meio das costas, tá aqui o meio da gola. A gente vai juntar pique com pique, tá? Então, fez o pique na gola, pique na peça. Você vai pregar a gola na peça, ok? Filete aqui, você coloca em cima da gola, tá? Pra dar acabamento. A gente corta a pontinha aqui. Corta a pontinha aqui. Vai virar. Vai ficar assim. Ok? Mas, antes, a gente vai passar um filete aqui, pra ficar bem bonitinho. Vai colocar um filete aqui. Vai passar um viés, no caso, né? Um viés, um filete do mesmo tecido. Vai embutir o viés aqui, pra dar um acabamento, ok? Então, como que a gente faz? Dobra duas vezes pra dentro. Pode passar no ferro antes, tá, gente? Eu faço aqui, pra mostrar pra vocês como dá pra fazer sem ter o viés, sem precisar comprar o viés. E também, sem aparelho, né? Então, a gente pregou a gola, passou o viés aqui, e agora, a gente vai virar, tá? Aqui e aqui. E aqui. Viramos as mangas também, pra ver como é que tá ficando. Olha só. Tá ficando a nossa peça. Ok? Agora, a gente vai fazer a baininha aqui embaixo, gente. Olha só. A gente vai, já tá aqui no filete viradinho, a gente vai passar uma costura reta aqui, pra gente ir fazendo a bainha. A gente vai fazer a bainha e já vai aproveitar pra prespontar a peça toda, inclusive a gola. Ok? Aproveitar e vamos prespontar aqui o filete, a gola, fazer o presponto aqui também. Vamos prespontar a peça toda, vamos fazer a bainha e prespontar, ok? Tchau. 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 E aí Então, aqui já tá feita a bainha, prespontado, a gente vai prespontar a gola aqui. Então, essa peça, ela tá quase pronta. Quase pronta. A gente vai pegar o velcro nela, tá? Então, vamos colocar o velcro agora na nossa peça, tá? Esse aqui. Se você quiser colocar botão, você pode pôr botão também, tá? Vamos colocar o nosso velcro. Vamos colocar o velcro. Do lado. A parte da beca, a parte de cima, ela tá pronta. Ok? Agora, vamos fazer a outra parte. Vamos fazer essa aqui. É o pala. Vai pegar o filete, né? Dobrar no meio. Duas vezes e dobra. Agora, você dobra o filete no meio e corta. Pronto. Vai pegar uma peça, um do pala, pro lado direito. E vai pregar os filetes aqui, tá, gente? Bem na pontinha. Bem na pontinha. Para segurar. Somente para segurar. Pronto. 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 Agora, vamos pegar o outro pala. Direito com direito, avesso com avesso. E a gente vai tá passando uma costura aqui, ó. Juntando as duas peças. Cuidando para não pegar o filete junto, tá? E vamos vir com essa costura até aqui. Aqui, a gente vai deixar aberto para a gente virar o pala. Tá bom? Bora lá. Tchau, tchau. Então, aqui tá pronto. Agora, a gente vai virar para o direito. Vamos cortar as pontinhas aqui, gente. Para dar um acabamento melhor na hora de pré-espontar, né? Se quiser fazer pique aqui também, aonde é arredondado, fica melhor, tá? Faz uns piques, cuida para não cortar a peça e virar. Agora, a gente vai pré-espontar. E daí, a gente aproveita e fecha esse buraquinho que ficou ali para a gente virar, ok? Vamos pré-espontar, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, o pala tá pronto. O palo, ele vai aqui, tá? Ele vai aqui, aqui na peça. Se você preferir já colocar o palo aqui, eu não coloquei porque a cliente não me pediu. Mas, na minha opinião, fica melhor pra você já costurar o palo aqui, junto com a gola. Na minha opinião, fica melhor, tá? Fica mais bonito, mais charmoso, sentar com o flete. Então, você já costurar o palo aqui, ó, né? Fica bem melhor. Junto com a gola, junto com mais uma peça só. Entendesse? Mas, como ela mandou o modelo que não era costurado ali, eu fiz assim. Mas, se você preferir já costurar junto aqui, com a gola, que não fica melhor, ok? Então, o nosso palo tá pronto. Então, esse aqui tá pronto. Agora, vamos fazer o nosso capelô. Tá? Depois, a gente vai fazer aquela parte branca que vem aqui. A gente vai fazer junto. A gente vai pegar esse aqui agora, tá? Bora lá. E a mesma coisa, a gente vai juntar, tá? Juntar aqui as peças, tá? Tá? Juntar as peças aqui. Nós vamos virar no direito, tá? Lembrando que é a minha primeira vez que eu tô fazendo essa peça. Tô fazendo já gravando o vídeo pra vocês, tá, gente? Tchau, tchau, tchau. Agora, vamos pegar essa peça aqui. Ok? Tecido de cama. Tecido principal. Avesso com avesso. Tecido principal. O que a gente vai fazer, a gente vai costurar aqui embaixo, ó. Vai pegar aqui embaixo um no outro. Ok? Bora lá. Pegado um no outro aqui embaixo, você dá pique, né? Vê o pique e você vira pra dentro aqui. E vamos pré-espontar e já vamos juntar as outras, juntar os outros lados. Vamos pré-espontar aqui. Isso aqui vai ser a boca da nossa, do nosso capelô. Aqui é a boca do nosso capelô, ó. Arrumou certinho, pré-esponta. Tá? Ficou assim. Agora, a gente vai juntar aqui, ó. Tá? Vira. Aqui é a nossa cabeça. E aqui é o topo. Aqui é onde que a gente vai pregar o topo pra ficar assim. Ok? A gente vai pregar assim, tá, gente? Como a gente vai fazer, a gente vai vir pregando aqui. Já nós vamos firmar esse buraco aqui, vamos passar a costura aqui. Bem preso. Agora, essa parte branca, ela vai pra cima. E a parte preta vai pra baixo. Ok? Então, nós vamos pregar aqui, ó. Tá dando pra visualizar? Vamos pregar, então. Olha só, gente. Já tá ficando com jeitinho, né? Agora, a gente vai pegar essa parte aqui, ó. Uma vez, tá? Você vai trabalhar uma vez esse aqui. E vai pregar aqui. Ok? 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 Agora, a gente vai pregar esse aqui, ó. Como a gente vai fazer isso? A gente vai pregar aqui e vai pregando. Pra depois a gente virar. Ok? Então, vocês viram que eu coloquei aqui. No direito com direito, avesso com avesso, né? E a gente vai deixar uma parte pra gente poder virar. Vai deixar uma parte sem costurar ali. Pra gente poder tá virando a peça. Porque senão, a gente não consegue virar. Tá bom? Então, direito com direito, avesso com avesso. Deixa uma parte pra poder virar. Ok? Vai cortar os pequinhos, né? Aqui, pra aquela parte que a gente deixou. A gente vai virar. Agora, a gente vai presepontar. E já aproveitar e fechar esse buraco que ficou. Ok? Ficou assim, gente. Daí, aqui, você... Então, aí eu fiz assim, ó, gente. Aí, a gente vai colar aqui. Né? Mas, depois. Agora, a gente vai fazer... Esse negocinho pra pôr na orelha. Esse quilete pra pôr na orelha. Ok? Vamos fazer, então. Dobra pra dentro. Dobra no meio. Duas vezes pra dentro. Uma vez no meio. E vamos passar uma costura no quilete aqui de fora a fora. E depois, pra gente fazer a medição. Então, medir. E aplicar a linha. Então, gente. Aí, a gente vai pegar a cinta métrica. Tá? A gente quer... Dois de vinte. Tá? Dois de vinte. E dois de dez. Centímetros. Dez e vinte centímetros. É isso que a gente vai precisar. Agora, a gente vai tá colocando aqui. Lembrando que aqui tem a costura. Coloca a costura pra trás. Ok? Da orelha. De orelha a orelha. Tá? É seis, tá? Seis aqui. A gente vai pegar um aqui. Vamos medir com a fita métrica daqui, aqui, seis. Vamos pegar outro aqui. O pequeno daí, tá? Mesma coisa lá da coroa, né, gente? Lembra que a gente fez a coroa do príncipe, né? Aqui, seis também, tá? Com seis, vocês vão fazer isso aqui, ó. No pequeno. E vamos pegar. Aqui é onde vai ficar a orelha do bichinho. Ó. Então, ficou assim. Aqui vai a orelha do bichinho. Agora, aqui, fica mais fácil pra você medir. Aqui, você já faz essa medição assim, ó. Aí, você coloca no mesmo altura o filete grande. E a mesma altura o filete pequeno. E a mesma medida aqui, para o espaçamento para o tamanho da orelha. Mesma medida. E a mesma medida. Você pode colar. Você pode estar colocando um pingo de cola aqui. Então, eu atalhei esse aqui no branco, tá? Eu atalhei esse aqui no branco, tá, gente? Eu atalhei esse aqui no branco, esse molde no branco, porque vi que no preto não ia ficar legal. Tá? Aqui tá o nosso setinho já feito os babadinho, tá bom? Aí, agora, a gente vai pregar aqui, tá? Vai pregar os babadinhos aqui. Pra dar, fazer aquela peça que fica no peito da beca, sabe? Aquela peça. Então, a gente vai colocando os babadinhos aqui, ok? Até, até fechar tudo, até fechar tudo, ok? Vamos pregar, então. Tchau. 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 pra dar acabamento, pra daí a gente tá colocando os botãozinhos aqui pra prender aqui, ok? Agora a gente vai passar o pilhete aqui. A dobrar pra cá, dobras? Então, vamos lá. Acabamento dado, ficou assim. Agora a gente vai dar o jeito de prender essa peça aqui, né? Vou dar o jeito de prender ela aqui. Você pode tá colocando o colchetinho, né? É uma boa ideia, tá colocando o colchetinho. Ou colocando até o próprio velcro, né? Branco aqui, preto aqui, que vai tá colando também. Ou o botãozinho, né? Eu vou pôr o botãozinho, gente. Ok? E a nossa peça está pronta. Então, aqui, botãozinho branco, botãozinho preto, né? Ó. Esse aqui é o nosso pala, que vai aqui. Ó. E a nossa, o nosso capelão. Ficou pronta a nossa peça. Ok? Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa aqui o joinha aí. E se inscreva no nosso canal. Tá bom? Ative o sininho pra receber todas as... Ative o sininho pra receber todas as nossas notificações. E ficar por dentro de todas as técnicas, todos os vídeos novos que a gente tem trazido. Que a gente traz para vocês aqui no nosso canal. Ok, gente? Então, é isso, pessoal. Até a próxima. Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.